A presidenta também falou que o governo tem trabalhado para superar as dificuldades e comentou a importância do diálogo entre diferentes governos do país. Nós podemos divergir, mas nós temos de agir juntos no que se refere à administração para proteger os interesses da população. Quando a gente age juntos, nós somos capazes de realizar mais e melhor. Finalmente, eu quero dizer para vocês, nós vamos superar este momento de dificuldades. Todos nós que somos brasileiros e brasileiras sabemos que temos capacidade de superar desafios, de apresentar e de construir caminhos e de chegar a resultados. Quanto mais rápido fizermos isso, mais rápida será a superação das nossas dificuldades. A gente tem de enfrentar os problemas de frente. Jamais é aceitável que se torça para o pior acontecer, porque quando acontece o pior, quem paga é a população do país.